Estamos chegando! Com muita emoção! Aaaaaah! Vamos lá! O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Encontramos um convô de Campinas! Comprando um convô de Campinas! Campinas? É! Estou toda descabelada! Chegamos oficialmente! Como sempre, eu tenho que acelerar para encontrar os comboios, juntar os comboios. A gente já conseguiu juntar, graças a Deus! Agora é uma fila só até chegar lá! Chegamos em Itupeva, pessoal! Agora sim, a gente já está cruzando! Olha aqui! Vamos lá! Esse é um comboio de Campinas? Compreendo! Lá! 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 A gente está acelerando porque tem um comboio de São Paulo que está mais à frente Quem estava puxando o pneu furou E a gente tem que chegar lá Eu pedi para a galera colocar no Waze Enfim, só tivemos um imprevisto de um carro até agora Graças a Deus, mas já está sendo resolvido E aí a gente tem que acelerar porque ficou sem uma pessoa para puxar E aí a gente se perde Aí eu estou acelerando, a galera de Campinas já encontrou Jundiaí Já vi carro de Jundiaí já E a gente está tentando acelerar justamente por esse motivo Eu sei que às vezes parece uma puta Pô, Carlinhos, faz esse negócio de comboio, se perde e acelera Mas não é, eu tenho que fazer isso para juntar a galera Porque senão a galera se perde inteira Nossa, o comboio Olha o Mário lá Será que é o Mário ali? Olha o herói do frente Barretinho ali na frente Barretinho? É A gente está fumando um pouquinho Aqui galera, é o comboio literalmente de Campinas, Jundiaí, Campinas, Bauru, região, galera, todo mundo se encontrou Eu tive que passar todo mundo justamente pra isso, pra ver até realmente onde tá o comboio de São Paulo O comboio de São Paulo tá aqui, ó, eu já reconheci o carro de São Paulo, ó Então é isso Olha o barretinho Essa família é show de bola, hein A galera de São Paulo já encontrou já Olha que coisa linda, ó o Marão aí Olha lá, o Mário Opa! Acharam! Acharam, Roses! Aí, ó, final do comboio de São Paulo A moça do Fiat, a Rosinha A roda de abocada Eita! Caiu Vai, filha? Puxa ela, puxa, senão o pessoal vai parar Que o carro dele caiu, ó Eita, os perrengues, gente, os perrengues Caramba! A roda saiu do carro, João Não, não tá aqui, mano Caiu no Paralhão Meu Deus, como assim? Olha só, galera Barretinho veio pro nacional, hein Barretinho veio pro nacional, hein Barretinho veio pra lá Barretinho veio pro nacional Barretinho veio pro nacional E agora? Agora tem que ver se tem um parafugo, achando um parafugo do amigo aí A roda simplesmente saiu Olha o trânsito Vamos lá galera Vamos com oito perro Esse está lindo, hein? Minha nossa senhora Bora Pai Tupeba Começou o evento daquele jeito Olha lá Nossa, estragou a parte Eu estou precisando de chave Eu tenho o pneu Ah Hudson, você está aí Estamos juntos Felizmente, gente, a gente estava passando o portal A roda atravessou aqui a pista Graças a Deus não machucou ninguém Graças a Deus não machucou ninguém Estamos aí É pessoal, a gente tinha a ideia assim de gravar o comboio de São Paulo saindo Chegando aqui no portal, né? Todo mundo junto Mas é aquilo, acontece Daí são os perrenguinhos Olha esse Fiat, gente, apaixonada pela essa cor Olha os detalhes Licença Oi Olha Minha nossa, que lindo Deixa eu dar uma olhada no Joãozinho aqui O Joãozinho está tranquilo Vamos lá E aí, Fih? Tô de boa Tô de boa Tô de boa Eu tinha certeza que você ia falar isso A gente só está vendo aqui o que vai fazer no carro ali do amigo e já estamos indo, tá? O meu filho é um sossego O que essas crianças agora com celular, né? É assim Eles saem de casa e falam Mãe, você pegou meu celular? Mas vai brincar um pouco que é bom Então é isso Acabamos de passar o portal aqui de Tupeva É Aí na hora que a gente terminou de acessar o portal A gente viu a roda Uma roda passeando assim, ó Atravessando a pista Atravessando fora da faixa Mas graças a Deus não pegou nenhum carro Estamos aqui já 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 tá dando jeito aqui E vamos embora É... A gente não conseguiu também filmar o comboio certinho Porque o Digo também teve que fazer uma parada Porque o pneu dele furou É... Digo aí do Rádio Francesco Vocês já viram, deve ter visto na internet E aí a gente também teve que fazer essa parada O step do Hot Wheels tá lá com o Digo E aí acelerando pra tentar catar o povo aqui E aí na chegada aqui de Tupeva Já estamos pertinho aqui praticamente do evento E aí na chegada de Tupeva o amigo ali A roda saiu do carro Simplesmente ela pulou Falou assim, ah, tô de boa E tem Fiat chegando, hein? Olha lá Tem mais Fiat aqui Ah, aquele do azul ali eu falo que é o Carlinho É o... O clore do Carlinho É igualzinho Barmudo de óculos E tem um Fiat 147 Ai, ai, olha isso, ó Bom, já apertamos Bora Eu vim pisar a curva atrás dele ali Eu vim, eu vim, eu falei Vai passar a massa aí Eu vim, eu vim, eu vim, eu vim 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 Vim, eu vim Vim, eu vim Não, eu vim Eu vim, eu vim Vim, eu vim Lá vim Vai indo na moral Caiu a roda do carro Nossa Senhora Essa aí é a formação de quadrilha Ah, credo Eu digo Resolveu Tira o parafusinho Do, do, do Do, do Coelho garagem, gente Coelho garagem tá aí Chegou a hora que a gente já resolveu Vem, ó Ah, não E a gente achando que você era o coelho Nozira Não é o coelho nasceu É Bora, meu filho Eu quase mandei o cara tomando o cu Ajudando o cara Olha que besteira, gente Eu falando Falando Vem, vem você, vem você É porque assim, a gente O coelho, o Jefferson É Além dele ser nosso mecânico Ele é nosso amigo Daí a gente zoa mesmo Mano, enfia o dedo na cara Tira um barato E aí tinha um cara Esse cara do Azira tá junto também, não? Tá indo por vento? Tá, ele tem Fiat E aí assim, a gente acelerando o cara do Azira vindo aí Eu falei, é o Jefferson Quase que eu fiz a cagada Porque eu ia zoar Olha galera, é aquilo Por mais que a gente acelera Vocês percebem que a gente não deixa ninguém pra trás E como Nós estamos puxando o comboio A intenção é essa Por mais que a gente organizou Fazer o comboio A gente tem as pessoas que realmente é os anjos Os anjos é isso A gente vem Acelera Reduz Fica em contato no telefone Pra não deixar ninguém pra trás E a gente resolver E parar E ser um anjo, né? No socorro O Carlinho tá doidinho com o celular aqui Porque o celular toda hora Manda mensagem pra um Mensagem pra outro E liga E é isso Eu falei no começo do vídeo pra galera Que a gente queria fazer uma filmagem Com o comboio Infelizmente não deu Porque a gente tem que priorizar Porque a gente é o anjo A gente vai na frente Vai atrás Vai tudo E tem que ser desse jeito, galera Tem que ser desse jeito, tá? Então assim, entendam Não levem a mal Não aceleramos por acelerar Por causar Aí eu faço assim Aí eu tiro um barato com ele, entendeu? E eu ia me lascar Porque o cara do avião Não ia entender nada Bom Olha, a gente vai ficar esse daqui Olha, gente Nós vamos dormir aqui De domingo pra segunda Olha João vai adorar Olha, João, o hotel que a gente vai ficar Meu Deus Intercity Tem bastante gente Dos Fiat aqui já Nossa Tato de Fiat aí É... É bom Leva que aí vocês ganham os negocinho pra sorteio Que tem coisa pra um Paralho Você quer coisa ruim? Será que se der coisa ruim Eu vou sortear Vou sortear Não tem problema 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 Você viu? Pode ir, pode ir, pode ir. Você viu, Luquinha? É muito forte quando acelerei. Você viu? Ó, ó, ó. Acabei, ó. Terceirinha, ó a saída. Ó o coneco de corte! Carlinhos, Carlinhos! É o meu foguetinho! Meu maçarico! Eu não posso fazer essas coisas, né? É. Eles falaram, Carlinhos, se comporta, Carlinhos. Mas a gente não chegou no evento ainda, né? Então tá tranquilo. Olha, o evento antigo era aqui nessa região, não é? É, aqui na frente. Vim aqui. Então, galera, é isso, ó. Vamos finalizar o vídeo. Vocês viram que a gente socorreu. Acelerou pra chegar nos comboios. Não se esqueça de deixar o like, de inscrever, ativar o sininho. Comentar. Deixar um comentário. E aguardem que vai ter muito conteúdo legal, galera. Muito conteúdo legal. Peço desculpas aí por ter acelerado da forma que eu acelerei, mas é por uma boa razão pra ser o anjo e encontrar a galera, tá, gente? É por um bom motivo. Não levem a mal. Eu sei que muitos vídeos eu sempre tô acelerando, mas é sempre por um bom motivo. Se vocês perceberem, é sempre pra encontrar o comboio, encontrar alguém e nunca deixar ninguém pra trás. Se fosse uma coisa egoísta, eu ia e dane-se quem tá pra trás. Não é a intenção. O antigo evento era aqui. Olha lá. Aqui era a praça do antigo evento. Bem menor do que agora o atual, né? É. Mas então é isso, galera. Deixa os comentários, como o Joãozinho falou. da Fortalece aí e já começa a olhar os vídeos, que só vídeo pancada. Estamos chegando no evento. Vamos mostrar a chegada aí pra vocês, pra vocês terem uma ideia e uma noção, fechou? Tamo junto, galera. É nóis.